A vida é curta demais pra não realizar os seus sonhos. Você quer viver como? Se escondendo? Ou de cabeça erguida? Se você quer entrar pra história, só tem um jeito. Acredite nos seus sonhos e não deixe nada te parar. É hora da verdade. Tá fechado pro teu corre?